Faro ficou a conhecer a equipa de Rogério Bacalhau, que se apresentará nas próximas eleições autárquicas. O coordenador permanente da Comissão Política Nacional e porta-voz do PSD disse a uma sala cheia de apoiantes que o Partido Social-Democrata entra nas próximas eleições com os melhores candidatos. E por isso, Marco António Costa afirma que são eleições para vencer. Estamos nestas eleições, o PSD, para as vencer. Não para as empatar, nem perder por poucos. Nós estamos para as vencer porque temos, em cada concelho, em cada projeto, os melhores candidatos e as melhores ideias. O atual presidente da Câmara Municipal, Macário Correia, esteve presente neste ato simbólico de apresentação da equipa que vai dar continuidade ao seu projeto político e fez questão de dizer que, apesar de ter sido feito um trabalho com resultados à vista no Conselho, ainda não foi atingido o nível pretendido e, por isso, é preciso manter o mesmo rumo. Mas nós não chegámos ao cimo do monte, como outros diriam. Nós estamos, naturalmente, numa caminhada em que é preciso manter este rumo e continuar com a mesma firmeza e a mesma determinação na parte que falta até chegar lá em cima. O candidato à Assembleia Municipal, António Pereira, o secretário-geral do CDSPP, António Monteiro e os deputados eleitos pelo Círculo de Faro estiveram presentes, reforçando a sua confiança à coligação juntos com o Faro. Rogério Bacalhau, que irá continuar o projeto do anterior executivo, leva consigo ao escrutínio eleitoral novas pessoas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no Conselho. A nossa equipa é constituída por gente nova, mas com experiência de vida. O que nos move a todos é a vontade e a ambição de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos farenses e de quem nos visita. Foram muitos os habitantes de Faro que quiseram demonstrar o seu apoio à candidatura, que irá ainda mais fortalecida para a campanha eleitoral de seu vizinho. Legenda Adriana Zanotto